E aí, nobres espectadores do Canal Central, já que bem-vindos a mais um vídeo resenha. Eu me chamo Fernando e se você não é inscrito, clica em se inscrever aqui e nos siga nas redes sociais, no Twitter, Instagram, a fanpage no Facebook. Se você quer se manter atualizado, receber todas as notícias interessantes do mundo dos quadrinhos e até do cinema relacionado a super-heróis, seriados, enfim, curta lá a página do Central da Cris no Facebook e veja também o nosso site, que tem matérias muito interessantes. Vamos falar hoje de John Constantine Hellblazer Vol. 1, da fase DC Renascimento, lançamento da editora Panini Comics. E aí você vê essa publicação encadernada e fala, né, será que tem aquele fio de esperança de um John Constantine entrar naquela vibe vértigo? Mais ou menos. Eu já vou comentar sobre isso. Publicação que saiu no formato encadernado, capa cartonada, papel LWC colorido, cerca de 164 páginas ao preço de R$ 24,90. Compilando as edições de Hellblazer Rebirth 1 e Hellblazer 1 a 6. Os roteiros ficam por conta do Simon Oliver, que é o mesmo autor do Departamento de Polícia da Física, material do selo vértigo que a Panini já lançou aqui no Brasil. Os desenhistas por conta do Moritati e depois com a dupla Pia Guerra e José Marzan Júnior, que são os desenhistas de Y, o Último Homem. Bom, eu já não esperava muito dessa publicação, achei que poderia ser um pouquinho melhor do que foi apresentado nos Novos 52, mas eu percebi que ele fica no meio do caminho entre o John Constantine dos Novos 52 e o representado no selo vértigo. Então fica uma coisa nem lá nem cá. O Simon Oliver constrói a história fazendo referências a acontecimentos do selo vértigo. Então menciona, por exemplo, a relação que ele teve com a Abe, que é a namoradinha do Monstro do Panto. Tem a retomada, aliás, do Monstro do Panto nas histórias do John Constantine. Ele tenta criar um ar mais adulto, vértigo, mas os desenhos que eu vou mostrar pra vocês não colaboram nem um pouco. Os artistas não são ruins. O problema é que não casa com o roteiro. Pra você criar uma história, você precisa ter um desenhista que seja compatível com ela, que tenha um traço que demonstre o que o roteirista quer passar. E aqui você tem uma coisa bem cartoon, vamos dizer assim, se você comparar com os desenhistas que passaram pela série do John Constantine no selo vértigo. Então é realmente frustrante você perceber que o John Constantine continua com aquela arte dos Novos 52 de um Harry Potter adulto cheio da pirotecnia. Ainda que os roteiros, eles até flerquem um pouquinho mais com o estilo vértigo, os desenhos acabam não ajudando nem um pouco nisso daí. No plot dessa história, o John Constantine volta para Londres. As histórias dos Novos 52 eram ambientadas em Nova Iorque. Então você já percebe que o Simon está tentando construir algo mais próximo do selo vértigo. Então a volta do Chess, que é o taxista, a Mercury, que acaba auxiliando ele em algumas questões, principalmente quando envolve telepatia. O John Constantine quando volta, ele já dá de cara com o demônio, coloca em risco toda a população de Londres, sempre com aquelas apostas, né? E olha os desenhos. Não casam. E você percebe também que, como eu disse, ele fica no meio do caminho, porque ele tenta seguir um estilo mais vértigo e adulto, mas ao mesmo tempo ele coloca a Mulher Maravilha e o Capitão Marvel, para mostrar, olha, as histórias elas são ambientadas dentro da cronologia DC. Então não é do selo vértigo, ainda que vocês queiram, né? Aqui a volta do monstro do pântano, o John Constantine ainda tenta manipular ele, mas também tenta ajudá-lo, né? A encontrar a Abe, que se tornou um avatar da podridão. A Mercury aqui tem uma participação interessante. Mas, galera, a história, ela não chega a ser ruim. Mas o fato de ficar nesse meio caminho, eu acho que faz com que o leitor trave na leitura, porque você vira as páginas, os desenhos são limpos, bonitos, não casam muito bem, então você não consegue entrar dentro da história e aproveitar ela da forma que deveria. O roteirista é bom, eu particularmente gosto dele, mas aqui eu acho que a escolha das duplas criativas não auxiliou esse título. Eu dou uma nota 7,5 para essa publicação. Eu não pretendo acompanhar o John Constantine nessa fase DC Renascimento. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de dar o seu like e ficamos até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri